Oi eu sou o Goten e essa é a volta da série Uchiha Boruto Já vai deixando o like porque a meta de hoje é mil likes pra gente continuar trazendo a temporada Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho que é muito importante Agora bora curtir esse vídeo Ah, e o comentário de hoje é hashtag Uchiha Eu quero ver o comentário lotado de hashtag Uchiha Então vamos recapitular Like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo Agora bora pro vídeo Pessoal, sinto muito chamá-los tão de repente Mas é uma situação urgente Acredito que alguns já tenham ouvido mas Nós perdemos o nosso receptáculo O dirigível que o transportava sumiu Tem que ser zoeira Está dizendo que jogamos fora um dinheiro que dava até pra comprar um país Não se preocupem Com base nas coordenadas Sabemos onde o dirigível caiu Com todo respeito Ideias como essas não são as que acabam causando mais problemas? Olha a boca moleque O dirigível estava perfeitamente equipado Ele saiu do rumo do nada Teve interferência de fora A perda de tempo causada por esse tipo de problema Certamente está dentro da margem de erro Hehehe Mas se considerarmos que foi um erro humano evitável A história fica diferente E o amado? Por que ele não está aqui? Ele estava envolvido na preparação da transferência, não é? Ele está muito ocupado Mesmo agora, nosso plano ainda está em progresso Isso não é uma desculpa plausível Então vou explicar de outra forma Não é mais da sua conta Não é mais da sua conta Mas se você gostou Mas se você gostou Um abraço E assim ficou pronto. Ah, Naruto, isso aqui tá pesado, sabia? Haha, só você mesmo, hein, Shikamaru Pera, que barulho é esse? Eita, que barulho foi esse? Será que algo tem? Vou lá ver Ele sumiu, né? É, eu sabia que ele ia sumir Ai, caraca Ai, esse portal me deixou com ânsia de vômito Mas eu espero que eu tenha voltado pra minha dimensão, né? Finalmente você voltou Depois de tanto tempo, achei que não ia mais voltar Senhor Naruto? O que? Como assim? Hoje faz dois meses que a gente não te via Eu preciso avisar o Boruto e a Sarada Ah, o que? Como assim? Vem comigo, nós precisamos conversar Peraí, olha, eu tô meio perdido Eu sei que eu voltei pra essa dimensão, mas... Eu preciso que você me explique o que aconteceu Mas antes, precisamos buscar o Boruto e a Sarada Eles vão ficar bem interessados em ver você Cala a boca, Sarada Goten? Goten? Oi, gente Bom, o senhor Naruto quer encontrar a gente no gabinete do Hokage Então, vambora Mas, senhor Hokage O que que é acontecendo? Bom, você vai gostar de saber certas coisas E eu preciso conversar sério com vocês Então, quer dizer que você viajou para o futuro? É, uma loucura, né? Tá, ainda bem que você tá bem Valeu, sétimo Hokage Mas, chegou em uma boa hora Fazem dois meses que não vemos você Então, vamos ver o nível que você está O que que ele quer dizer com isso? Bom, é Eu e o Boruto vamos fazer uma batalha hoje Peraí, o quê? O cabeça de abacaxi vai... Lutar contra o cabeça de banana? Espera aí Eu sou o cabeça de abacaxi? É... É Claro, claro Nós iremos lutar Peraí, o quê? Vocês dois? É uma promessa dele Tô certo Eu não vou pegar leve Você vai voltar contra o meu melhor amigo? É a minha intenção A questão é que... Bom Que tal se você me mostrasse seus poderes novos hoje? Tudo bem por você, Boruto? Claro Pode ficar tranquilo, amigo Eu tô ansiosa pra ver isso de perto É, tá legal Ah, já sei Antes de tudo Eu acho melhor eu ir pra casa Conversar com meus pais, né? Quer dizer A minha mãe deve estar muito preocupada comigo Pra falar a verdade Ela tá muito preocupada mesmo Ai, droga Caraca Então hoje eu vou poder mostrar meu poder Lutando contra o sétimo Hokage Pessoal Eu tô de volta Que saudade dessa vista A Vila da Folha Então quer dizer Que você tava numa Dimensão futurística Em que você era mal? É basicamente isso Loucura Tá, mas O que importa é que eu tô de volta, né? Sim, sim Eu acho que você tem Que estar cada vez mais forte Lembra? Tem algo de errado acontecendo no mundo Tá, mas Bom Eu tô de volta Vou poder continuar minhas missões Entre outras coisas, né? Claro que vai Mas O que você tem pra fazer hoje? Eu vou lutar contra o sétimo Hokage Contra o Naruto O quê? É sério isso? Você vai Lutar com o Naruto? Claro, mana Vai ser incrível Ai, ai Era só o que me faltava O Boruto já vai lutar contra o Naruto Agora você também E eu pretendo dar o meu melhor Pra ver o meu nível de ninja no momento Caraca É só brincadeira mesmo, né? Claro que não é brincadeira Ah Eu tô pronto pra isso Claro que não Mas Vamos ver onde você consegue chegar E você, mãe? O que você tá achando disso? Eu não sei Mas Acho que você pode mostrar pra ele O quão forte você ficou com o tempo, né? Mas Toma cuidado Não quero ver você se machucando, Fih É Isso você tem que falar pro Sr. Naruto Aliás Eu vou me preparar Chegou a hora de Enfrentar o Sr. Naruto Ah, o Boruto deve estar me esperando, né? Tá bom, meu filho Vai lá Vambora Eu não vou perder isso Eu te encontro lá Tá bom Caraca Tá, chegou a hora de testar meu nível de poder agora Só lembrando que eu aprendi um novo ataque, né? O Shidori Hazenga Shidora Zenga Eu vou usar ele contra o Sr. Naruto Ele vai se surpreender muito Eu nem acredito Eu nem acredito Eu não acredito Não acredito no que, Boruto? Eu nem tô acreditando que meu pai vai cumprir a promessa dele Olha, eu não sei o que você tá falando, mas vai ser incrível Ah, olha, eu não sei o que você tá falando, mas vai ser incrível A promessa dele em que ele vai lutar comigo E hoje eu vou provar que eu sou o ninja mais forte de todos Isso é um grande avanço, sabia? Eu sei, Datebasa É... Que porcaria é essa de Datebasa? Bom, não importa Bom, olha... Uou! Olha essa arena! Então é aqui que você vai lutar contra o seu pai O meu mestre Naruto Uzumaki Sétimo Hokage Exatamente E todos os nossos amigos estão aqui É, e... Você tá nervoso? Claro que não Eu sou um Uzumaki Bom, é... E aquelas coisas que... Eu fiquei sabendo Sobre aquela tal organização Que tá invadindo as vilas Bom, eu não tô sabendo Mas a gente precisa treinar muito Antes de qualquer coisa, né? Bom, você tem razão, né? Olha, Boruto Você já parou pra pensar que... Que você pode... Acabar vencendo Naruto? É, eu acho que a gente tá exagerando um pouco Mas... Prova pra ele que pelo menos Você vai ser um grande ninja Exatamente Não, na verdade faz melhor Você já é um grande ninja Agora chegou a hora de você provar Que você vai ser melhor que ele no futuro Estilo Vento Falma Ventaval Vamos! Venha, Boruto Estilo Água Surto de Ondas Estilo Raio Flecha Trovejante Combinando técnicas, hein? Você melhorou mesmo Ele absorveu Que droga Foi uma boa luta Tô certo Tá legal Chegou a minha hora Vocês tem alguma coisa a dizer? Eu particularmente Acho que você vai perder Valeu, Lunar Dê o seu melhor Sunny É, vai lá, cara Sério Eu vou ter que enfrentar ele mesmo Mas eu não tô com medo Vambora Charingá negativam Chamas do purgatório Modo Chakra Tá legal Isso acabou de ficar muito difícil Muito rápido Como o pai era Caiu Acabou Acabou pra você Eu nem consegui usar o Shidora Zenka É, acho que eu apelei um pouco A vitória vai para Naruto de novo Para falar a verdade Sobre a mão de antes Era um protótipo do Katasuki Ele teve essa ideia Durante a luta Você pode usá-la Para absorver E neutralizar A ajuda do seu oponente Você me deu uma baita lição de moral E agora tá usando uma, velhote Ferramentas ninja são importantes, filho Pessoas normais precisam disso É verdade Preciso que vocês levem o Katasuki Para o laboratório mais próximo daqui Essa missão será muito importante Parece que você continua infantil, né, Boruto? Sasuke, você chegou Papa, quando você chegou aqui? Cheguei hoje, filha Naruto, eu descobri algumas coisas sobre a cara É uma organização secreta Não sabemos até onde eles estão entranhados Mas próximo daqui um dirigível caiu Melhor mandar alguém dar uma olhada Os perigos deste mundo ainda não acabaram Preciso que tomem cuidado Música 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 Música